Boa Tarde Boituba, Boa Tarde Queda Livre, Maravilha, a galera toda pronta aqui ó, vamos atrás da minha próxima vítima que é o Bruno, e aí Bruno, beleza cara, eu sou o Polato e eu que vou levar você para fazer esse rolêzinho aí, tá bom? As ruas das nuvens, exato, meu escritório é lá ó, valeu, vem mostrar para mim o que você aprendeu aqui ó, deita aqui ó, pernas para lá, cabeça para cá de bruxo, não, cabeça para cá, isso, aí eu vou falando, você vai fazendo, vai para trás um pouco, apoia o peito no carrinho, aí Bruno, a história é essa, pés juntos lá embaixo do avião, mãos no seu equipamento, e a cabeça bem alta, no meu 3, você intensifica a curva na cintura e mantém os pés assim, exato, 1, 2, 3, show, patina as mãos, abre, pé encolhido, cabeça alta e cadê o sorriso estampado meu irmão? Já estamos a 200 por hora, se você ver, peraí, abre bem os braços, se você ver, e o chão está chegando, nada do paraquê de abrir, ergue o braço assim, ergue, ergue, os dois, agora abaixa, agora ergue de novo, agora... Não saiu, tenta bater uma asa aí, para ver se salva a gente, mano, maravilha, pode ver, e aí, nego velho, agora é a hora aí, vamos voar, mano, Ó, você sabe o que diferencia as crianças dos adultos? O tamanho dos brinquedos, olha o seu aviãozinho aí, ó, é, mano, é mesmo, Eu, 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 eu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL